Olha, me disseram que essa manteiga é um pouco seca. Não, 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 já usei, é muito cremosa. Ah, você está dizendo, eu acredito. É. Pra minha mãe, tudo que a Lorena diz é lei. Confia cegamente nela. Tô vendo que ela vai se dar um bem. Parece até filha. Quer dizer, parece até outra filha dela. Escuta, e o alho? O alho? Ai, não, a gente esqueceu do alho, não pode ser. Ah, fui eu, a culpa é minha. Deixa que eu trago, é rapidinho. Não, não, eu vou, deixa, eu preciso fazer exercício, eu trago, não demoro. Então eu vou com você. Rápido, então. Você tem dinheiro, né? Tenho, claro, vamos. Então vem. Obrigada, filho. Como está se sentindo na sua casa? Com a sua família? Na verdade, muito estranha. Por quê? Não me diga que não tá feliz. Lorena, preciso da sua ajuda. Você tem uma excelente relação com a minha mãe. O que que foi? Meus pais estão determinados em denunciar a minha avó e o meu tio Jaime. Mas é o mínimo que eles poderiam fazer. O que mais você podia esperar? Tudo bem. Eles erraram, mas são humanos. Por que não podem perdoar? Os meus pais chegaram ao extremo de pedir pra não aceitar o dinheiro da minha avó. Que dinheiro? A minha avó mudou o testamento e me incluiu nele. Mas os meus pais não querem que eu aceite nada. A única coisa que vão conseguir com isso é arruinar o meu futuro. Se me obrigarem a recusar esse dinheiro, vão acabar com a chance de garantir a minha vida. É isso que te preocupa? O dinheiro? Eu tô pensando no meu futuro. E por acaso você não pode triunfar pelos seus próprios méritos? Sarah, você cresceu num orfanato. Podia muito bem ter crescido com sua família e aquela mulher impediu. Por isso mesmo. Daqui pra frente eu podia viver muito bem com a ajuda dela. Que paguem dinheiro o que ela me fez. Por isso eu preciso da sua ajuda pra convencer os meus pais. Se eles forem pra cadeia, não vamos ganhar nada. E a sua dignidade e a dos seus pais? Na hora da fome, a dignidade não serve pra nada. Eu sabia que você gostava de dinheiro, mas isso já é um exagero. Você sabe o que é passar fome. Passar por dificuldades. E a fortuna da minha avó resolveria a minha vida, a vida da minha família e até a sua vida. Não, eu não quero um centavo daquela mulher. E acho que seus pais também não. Por que dá tanta importância pro dinheiro? Porque isso diminui meu sofrimento. Vai me diz com que dinheiro meus pais vão pagar a mensalidade da faculdade. Hein? Porque é caríssimo. Se eles falaram que vão pagar, então eles vão pagar. Eu te garanto isso. Ai, meu Deus. Como você é ingênua. Como eles vão pagar? Fala, nem com cem anos de trabalho. Sarah, não fala assim. Mas é verdade, eles não têm dinheiro. E nessas condições eu não posso viver com eles. O que você tá dizendo, Sarah? O que você ouviu. Eu não quero viver assim. A pobreza lá do orfanato, pra mim, foi o suficiente. Eu não acredito no que eu tô ouvindo. Você tem a bênção de ter os seus pais e tá desprezando eles. Eu daria tudo pra estar no seu lugar. Isso é o que você queria, não é? Agora tô entendendo o seu discurso. O que você tem é inveja. Não, não é inveja. Você tá errada. Mas eu não posso acreditar que Deus tenha te dado uma bênção tão grande. Porque você é muito mal agradecida. Você é uma estúpida que acredita que a vida é um conto de fadas. Essa bofetada vai te gostar muito caro, Lorena. Ah? Ah... Ah... Não Daguerda.